Haverá mais uma adequação na ordem, considerando que o próximo item que seria o 36, tivemos que fazer um pequeno ajuste no voto, enquanto ele não fica pronto, a gente vai chamar primeiro o item de número 12, que trata dos processos 48.500.001330.2016.83 e 48.500.0065.78.2014.79. Refere-se a análise de termo de intimação 1004 de 2016, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, em desfavor da Termoelétrica Novo Tempo S.A., que propõe a aplicação da pena de revogação da autorização para a implantação e exploração da zona termoelétrica Novo Tempo e do requerimento de alteração do cronograma de implantação da UTE Novo Tempo. O relator é o diretor Reivio Barros dos Santos, informo que para o item também há pedido de sustentação oral. em 6 de maio de 2016, a SFG, através do ofício 186, convocou a UTE Novo Tempo para apresentar o avanço das etapas da implantação do empreendimento. Diante da convicção da SCG e da SFG, através da nossa técnica conjunta 495-2016, emitida em 19 de julho de 2016, acerca da inviabilidade da implantação dos projetos, a SFG abriu o processo administrativo punitivo com proposta de aplicação da penalidade de revogação da autorização para implantar e operar a UTE Novo Tempo. Em 20 de julho de 2016, foi emitido o termo de intimação, o de número 1.004 da SFG. Em 18 de agosto de 2016, a geradora manifestou-se em relação ao termo de intimação, informando que estava efetuando acordos bilaterais, de modo a suspender a obrigação de suprimento entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de 12 de 2020, o que, segundo ela, restauraria a viabilidade da implantação do projeto. Com base nessa informação, requeriu que fosse declarada a improcedência do termo de intimação. Em 22 de agosto de 2016, o processo foi administribuído. Em 7 de fevereiro de 2017, em anel, através do espaço 374, acatou parcialmente os pleitos da interessada, suspendendo a aplicação do TI, até 31 de agosto de 2017 e alterando os marcos do cronograma da usina. Declarou o impedimento do agente celebrar novos acordos bilaterais para a postregação do início de suprimento da usina para além de 1º de janeiro de 2021 e declarou que o descumprimento de quaisquer dos marcos indicados no novo cronograma ensejaria a imediata retomada do processo de evalgação da outorga da UTE a Novo Tempo. Entre os meses de fevereiro e agosto de 2017, a SCG, em conjunto com a SFG, realizou reuniões mensais com representantes da usina, buscando atualizações acerca de ações tomadas com vistas à viabilização da implantação do projeto da UTE a Novo Tempo. Em 21 de agosto de 2017, por meio da carta NTLET 063-2017, a Bolognese, com concordância da Gás Natural Assur Limitada, novo investidor do projeto, solicitou a alteração das características técnicas do empreendimento, visando principalmente a alteração da localização da usina do estado de Pernambuco, no caso do Porto Suape, para o estado do Rio de Janeiro e Porto Assur. Tal alteração é considerada pela novo investidor como condição imprescindível para transferência de totalidade da UTE a Novo Tempo. Em 31 de agosto de 2017, a Gás Natural Assur, o novo investidor, apresentou por meio da carta sem número o documento denominado Plano de Transferência e Recuperação da Autorga da UTE a Novo Tempo, complementado em 5 de setembro de 2017. Em 1 de setembro de 2017, a solicitação de alteração de características técnicas foi inserida no sistema ACAT para análise conjunta do pleito pela EPE e pelo MME. Em 29 de setembro de 2017, a SCGE, através da nota técnica 754, apresentou entendimento acerca do cumprimento dos marcos estabelecidos pelo meio do despacho 374-2017. Em 6 de outubro de 2017, a Gás Natural Assur informou as ações que está tomando para solucionar as restrições indicadas pela ANS na informação de acesso emitida para implantação da UTE a Novo Tempo no Porto de Assur. Em 9 de outubro de 2017, a Gás Natural Assur informou que submeteu ao CAD o requerimento de aprovação do ato de concentração entre a Prumo Logística e a BP Global Investment Limited. Em 11 de outubro de 2017, a Gás Natural apresentou detalhamento dos marcos do cronograma de ações, bem como esclarecimento a respeito da Autorga de Água, do parecer da ANP, sobre o contrato de gás, balanço térmico da usina e a titularidade dos documentos apresentados, é o relatório. A assentação oral será feita pelo senhor Eduardo Xavier, que representa a Prumo SA, a quem convido para fazer uso da palavra na tribuna. Obrigado, doutor diretor-geral, doutor Romeu, doutor relator, doutor Reiv, doutor Jurosa, doutor Tiago, demais autoridades da mesa, muito obrigado pela oportunidade. Meu nome é Eduardo Xavier, represento a Prumo Logística, que é controladora tanto da Porto do Assur como da Gás Natural Assur. Gostaria de agradecer também toda a interface feita aqui com a agência, que foi pautada pelos melhores princípios republicanos, aqui o doutor Reiv, com assessoria técnica, fazendo referência também às duas superintendências, doutor Cantarino, que está aqui, muito obrigado pelas interfaces. Nós passamos e apresentamos à agência uma oportunidade de trazer a usina termoelétrica novo tempo para o Porto do Assur. O Porto do Assur tem uma oportunidade e busca o desenvolvimento de um hub de gás com uma geração que a gente já tem em licenças prévias ambientais de até 6,4 giga. A ideia é um grande projeto a partir do gás natural, tanto importado, liquefeito, como do gás associado ali dos campos do pré-sal, que estão próximos à nossa instalação portuária. Nós já temos ali uma área de 130 km², 90 km², eu acho, de ocupação industrial, tanto portuária como industrial. Então, a ideia é realmente fazer ali um polo de geração de energia, principalmente perto do sudeste, que é uma grande demanda, tanto para gás como para energia elétrica. A Novo Tempo, portanto, ela se apresenta para Prumo, para Porto do Assur e para Gás Natural do Assur, como o primeiro passo desse grande empreendimento. Nesse primeiro passo, a gente está estimando os investimentos por volta de 3 bilhões, sendo que no porto total já foram, até agora, investidos 12 bilhões, só pela Prumo, 6 bilhões. Ou seja, é um grande projeto, só nessa primeira fase, com metade de tudo que já foi investido pela Prumo na nossa infraestrutura. Então, nós agradecemos bastante a oportunidade aqui, passamos por um rigoroso critério e avaliação de todas as superintendências da Assessoria Técnica do Dr. Reiv, por meio da nossa proposta. Pensamos que já atendemos todos os pedidos de esclarecimento e todos os requisitos que nos foram apresentados. Então, Dr. Reiv, nós gostaríamos aqui de reforçar o nosso compromisso com o empreendimento, não só nós, da Gás Natural, mas também dos nossos parceiros, para que nós possamos colocar esse primeiro passo desse grande desenvolvimento ali na região sudeste, fazendo uma geração bastante importante, não só para a região, mas como para o país. E gostaríamos de reforçar o nosso pedido para que o processo mantenha-se em suspenso, até que sejam obedecidas todos os cronogramas e eventos que nós apresentamos em nossa proposta. e coloco-me à disposição aqui da diretoria para qualquer esclarecimento que seja necessário. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Eduardo. Procuradoria, a procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise acerca do cumprimento dos marcos estabelecidos em um novo cronograma concedido à Termoelétrica Novo Tempo, S.A., para implantação da UTE Novo Tempo e da avaliação quanto à retomada do processo de revogação da outorga. A suspensão do TI de número 1004, 2016, da SFG, até 31 de agosto de 2017, estava associada à exigência de cumprimento rigoroso do cronograma constante no referido ato sob pena de retomada do processo de revogação. E aí nós temos o cronograma que foi definido anteriormente, onde se apresentam os principais marcos a serem perseguidos, uma vez que até 31 de agosto de 2017 era o prazo suficiente para que nós tivéssemos equacionado as três questões que nós reputamos importantes. Primeiro, a definição da engenharia financeira, portanto, financiamento do projeto. Segundo, o contrato de gás, por se tratar de um contrato a nível internacional, portanto, contrato de um prazo longo. Esse é um marco definidor importante. E outra questão era a questão das licenças alimentares. E no caso específico desse projeto, há uma mudança substancial também da exigência, uma vez que a mudança do local inicialmente prevista para o Porto de Suape, para o Porto Açú, isso significa dizer uma mudança das características técnicas, portanto, é fundamental que seja reavaliada as questões de sistema de transmissão associada à usina, uma vez que o projeto inicialmente habilitado em SUAP levou em consideração as características técnicas do sistema de transmissão. Era preciso verificar agora como se comportaria nesse novo ponto de suprimento, uma vez que o sistema de transmissão certamente não estaria devidamente adequado a atender a essa nova mudança. Nos termos do referido cronograma, até 31 de agosto de 2017, a empresa deveria apresentar à ANEL a comprovação da estruturação financeira do negócio, a celebração dos contratos de fornecimento de gás e a obtenção de licenciamentos devidos, e a celebração dos contratos de fornecimento de equipamento e de serviço, além da emissão do parecer de acesso pelo INS, a não apresentação de tais documentos implicaria na retomada do processo de revogação da autógrafa. Transcorrido o prazo final estipulado, a SCG e a SFG analisaram a documentação protocolada pela Gás Natural, a SULimitada, empresa controlada pelo Grupo Prumo Logística S.A., possível novo investidor do projeto da usina, para verificação do atendimento às exigências estabelecidas no espaço 373-2017. Segundo as superintendências, os documentos apresentados pela Prumo Logística demonstram haver melhora na condição dos tópicos associados à verificação da factibilidade na implantação da UTE Novo Tempo e, por consequência, no atendimento ao CCAR, celebrados com atribuidoras com início do suprimento em 1º de janeiro de 2021, desde que seja efetivada a transferência de titularidade da autógrafa até 30 de novembro de 2017. Com a apresentação do plano de transferência e recuperação da UTE Novo Tempo, a situação descrita na exposição de motivos do TI 1004 da SFG foi substancialmente alterada, já que a interessada comprovou a evolução dos principais elementos que demonstraram a viabilidade da implantação do projeto, descrita no espaço 373-2017, estruturação financeira, contrato de combustível, contrato de fornecimento de equipamentos, de serviços e obtenção dos licenciamentos devido à emissão do parecer de acesso pelo INS. Cumpre destacar que, na carta sem número que apresenta no plano de transferência, a Prumo Logística solicita, que seja sobrestado o processo de revogação do outro órgão da UTE Novo Tempo até que seja efetivada a transferência da titularidade para a SPGNA 1 e que, após esse marco, o processo de revogação seja arquivado. Que seja autorizado a celebração de novos acordos bilaterais nos termos da resolução 711-2016 e, terceiro, que seja confirmada a inclusão da SE Lagos 345-138-KV no próximo leilão de transmissão a ser realizado por esta agência ainda em 2017. Quanto à solicitação alencada no item 1, a recomendação das áreas técnicas foi que o processo de revogação da autógrafa da UTE Novo Tempo seja suspenso por 90 dias, ou seja, até 30 de novembro de 2017, e que a aprovação se justifica, pois, para a conclusão do processo de transferência da titularidade, apesar de todos os esforços demonstrados ao longo da nota técnica 754-2017, da SCG e SFG, ainda é necessária a aprovação da parceria Prumo Logística BP e CIMES pelo CAD, bem como a aprovação da alteração de localização do empreendimento. Ambos os processos já estão em análise pelos órgãos responsáveis. Apesar de reconhecer os esforços despendidos pelo novo pretenso investidor, não posso desprezar que a UTE Novo Tempo é um empreendimento de grande porte, da ordem de 1,2 MW, 1.238 MW, capacidade instalada de 611,9 MW médio de garantia física e a sua implantação afeta, entre outros aspectos, a formação de preço de energia e o nível de contratação da distribuidora. Ou seja, o descumprimento do CCAR por um empreendimento de grande porte expõe em grave medida o mercado de energia elétrica e a segurança operativa do sistema eletroenergético brasileiro, trazendo prejuízo para a sociedade. E nesse contexto, solicitei dados atualizados da evolução das tratativas para transferência de titularidade do empreendimento. Em reunião realizada em 6 de outubro de 2017, aqui na ANEL, o agente apresentou um cronograma em que os marcos detalhados e mais precisos, conforme o diagrama a seguir. Então, nós temos um diagrama apresentado pelo empreendedor com os principais etapas, os principais marcos, onde existe a definição dos itens a serem cumpridos. Porque a nossa preocupação era que, até 30 de novembro ou até 30 de outubro, era possível se reavaliar se realmente o empreendimento teria condições de êxito ou não. Então, nesse cronograma, nós temos aqui uma linha do tempo, mas eu gostaria de me fixar na última etapa, que seria 24 de novembro. Quer dizer, é nessa data de 24 de novembro, onde, uma vez cumpridos os demais itens, nós temos a expectativa de que, nessa data ou até essa data, haja realmente uma solicitação do protocolo do pedido de transferência de autógrafo para a UTE a novo tempo, sob pena de, em não sendo cumprida essa data, voltaria tudo ao estágio anterior, que seria o prosseguimento do termo de intivação pela SFG. De acordo com o referido cronograma, até o dia 24 de novembro de 2017, a empresa apresentará o protocolo do pedido de transferência de autógrafo da UTE. E, diante da documentação apresentada, entendo que as tratativas estão robustas e que é prudente a concessão do prazo até as datas estabelecidas no referido cronograma. Em correspondência encaminhada em 11 de outubro de 2017, a empresa novamente detalha o cronograma de ações e apresenta o esclarecimento a respeito da consulta feita pela minha assessoria relativa ao autógrafo de água do parecer da ANP, sob o contrato de gás da UTE ao balanço térmico e a titularidade dos documentos apresentados. Já em relação ao item 2, não faz sentido retirar a restrição imposta de utilização da Resolução 711, mesmo que tendo ocorrido a alteração da titularidade do projeto. Isso ocorre, pois a premissa para o arquivamento do processo de revogação da autógrafo, mediante a apresentação de um plano de transferência, é que o empreendimento seja implantado dentro do prazo proposto, de modo a cumprir com o planejamento energético do país. Caso contrário, faria sentido a revogação do empreendimento e a contratação de energia nos próximos reuniões. Finalmente, quanto ao item 3, vale destacar que a SEL Lagos está indicada como solução de acesso para o sistema interligado nacional, por meio da qual a geradora poderia ser despachada pela ANS, sem quase qualquer restrição por parte do sistema de transmissão. Entretanto, a referência de publicação não consta na minuto digital do leitão de transmissão 02-2017. Assim, a expectativa de licitação na SEL Lagos ficou para o primeiro semestre de 2018, de forma que a entrada em operação comercial da atribuição fica postergada para, no cenário otimista, o ano após o início do suprimento da UTE a novo tempo. E, nesse contexto, o ANS emitiu a carta, o ANS 0579-200-2017, considerando a localização da usina, informando que, sob o ponto de vista sistêmico, a conexão a ser realizada entre janeiro de 2021, no maior barramento da data de 345 da SEL Campos, 345-408, com quatro transformadores de 125 MVA, poderá ser realizada desde que algumas condicionantes sejam cumpridas. Portanto, na consulta de acesso, a ONS fez uma avaliação sistêmica e identificou uma série de equipamentos com limite de curto-circuito. Chave seccionadora, transformador de corrente, também dois disjuntores de 20K, com certeza esse nível de potência elevaria ao nível de curto-circuito de 50K, portanto, esses equipamentos precisariam ser substituídos. Outra restrição, na geração, mesmo em condições normais de operação, devido a problemas de sobrecarga na rede de transmissão e distribuição, as restrições de geração permaneceram até a entrada e operação de um conjunto de obra de transmissão e distribuição prevista para a região, dentre os quais as principais são a implantação da SE Rio Novo Sul e SE Lagos e a transferência da conexão SE Mombasa 138 para SE Campos 138. Portanto, nós temos, do ponto de vista de sistema de transmissão associada à usina, duas questões consideradas fundamentais. Primeiro, a solução definitiva se dá mediante ao acesso à substação Lagos, cuja participação no leilão deverá ocorrer no primeiro semestre de 2018 e, como consequência, admitindo a possibilidade de um prazo aí entre 36 e 42 meses, levaria a um ano, um ano e meio depois da entrada de operação da usina. Então, essa é uma questão do qual, na avaliação que nós fizemos em função da informação do agente, é que, tendo em vista que a operação, que eu chamaria de provisória, o acesso provisório, levaria a uma restrição de geração de energia. Portanto, toda a diferença de despacho entre o saldo-estrado, determinado pelo INS, e o efetivamente gerado devido à restrição da transmissão, seria assumido pelo agente. E também, com relação à substituição dos equipamentos, que aí teria equipamentos a ser substituídos de dois agentes, Furness e Ampla, a responsabilidade de substituição e os custos associados à substituição também deverá ser assumido pelo agente. Assim, é o que ficou acertado na carta compromisso que nos foi enviada. Assim, para que a usina, tendo o respectivo CCR e Firmato, faz necessário o estabelecimento dos seguintes compromissos. A UTN deverá se responsabilizar, inclusive financeiramente, pela realização de melhorias indicadas pelo INS, tanto na informação de acesso, quanto nos demais estudos emitidos posteriormente pelo INS para a operação da UTE a partir de 2018. Tais melhorias são necessárias para o escoamento da energia gerada pela usina até a entrada da operação comercial. Portanto, na informação de acesso já existe a necessidade de melhoria, mas, efetivamente, no parque de acesso, pode ser necessário melhorias adicionais. Portanto, a responsabilidade total dessa melhoria passaria a ser do agente. A UTN deverá arcar com os custos de ressarcimento ao consumidor, relativos à eventual falha no atendimento ao contrato devido à restrição do sistema de acesso ao sistema interligado. Isso porque, na consulta de acesso, o INS indica restrições de transmissão durante um determinado período. Diante do exposto, voto pela concessão do prazo até 24 de novembro de 2017, para que a UTN, novo tempo, apresente a documentação necessária para a comprovação da estruturação financeira do negócio, a celebração dos contratos de fornecimento de gás, a obtenção do licenciamento devido à celebração dos contratos de fornecimento de equipamento e de serviços, além da emissão do parque de acesso pelo INS. Caso não seja atendida à exigência hora estabelecida, será retomado o processo de revogação da outorga e aberto o processo administrativo, com vistas a avaliar a aplicação das penalidades dispostas no edital do leilão 06-2014 e as penalidades relativas ao não cumprimento do CCAR. Portanto, diante do exposto que conste o processo 48.500-01330-2016-183 e o 6578-2014-2018, voto por conceder prazo adicional até 24 de novembro de 2017, para que a UTN, novo tempo, apresente comprovação de estruturação financeira, celebração dos contratos de fornecimento de gás, obtenção do licenciamento devido, celebração dos contratos de fornecimento de serviços e emissão de parecer de acesso pelo INS, mantido o disposto dos itens 3 e 4, bem como os demais marcos estabelecidos do despacho 374-2017. É o voto. Em discussão? Dr. Reiv, dois comentários. Primeiro, acho que uma instrução do processo, a gente jogou duas semanas atrás o outro caso da usina Bolognese, e essa a gente verifica como a instrução do processo, o comprometimento das partes, pode levar a resultados diferentes. Então, eu queria aqui corroborar a boa vontade da relatoria em tentar, de fato, resolver o problema aqui do caso concreto. Agora, sobre alguns pontos específicos do voto e o reflexo deles no dispositivo. O dispositivo está tratando só do prazo do dia 24 para aqueles marcos que tratam da celebração do contrato e do cronograma da composição financeira. Faltou alguma referência a esse novo compromisso que teria que ser firmado em relação à subestação de campos, as questões lá do acesso temporário, e também sobre uma decisão que é mencionada no voto sobre a resolução 711, que aí seria, no caso, acho que do encaminhamento do voto, seria negar o provimento àquele pleito. Em relação à celebração do novo compromisso, eu concordo com o relator, eu acho que a gente tem que colocar essas amarras de modo a garantir o princípio de que essa alteração não vai ordenar terceiros. Se a gente não fizesse isso, acabaria em resolver o problema dos dois grupos privados, onerando alguém que não fez parte do processo. Agora, em relação a 711, doutor Reif, eu acho que a gente podia deixar essa decisão para depois de eventualmente ter ou não terminado esses prazos e ocorrida a transferência da outorga, pelo simples fato de que a 711 é um reflexo de um acordo bilateral. Então, esse argumento de que seria melhor ter um leilão, me parece que não adere, porque a distribuidora não teria demanda para ela aceitar a 711. Quer dizer, é bom para os dois lados. Não vejo aqui por que a gente teria que tratar desse assunto junto de um contexto que está mais preocupado com os cronogramas e com a factibilidade da proposta. Então, a minha sugestão seria de, no dispositivo, a gente não tratar da 711 agora, deixar para ver se, de fato, esse processo vigora e aí a gente olhar com calma se esses argumentos procedem e refletir um prazo para a celebração do termo de compromisso. Pelo menos, botar ele aqui no hall dos documentos que têm que ser apresentados até o dia 24. Eu concordo com a sua proposta. Evidentemente, o fato de estar no corpo do voto, eu acho que no dispositivo vale a pena realmente reforçar esses compromissos, principalmente com relação à transmissão e, principalmente, com relação àquela limitação que a usina vai estar num determinado período e que ela também seria a responsável por adquirir, no caso, se houver o despacho pelo INS, dessa energia complementar. Agora, com relação à 711, olha só, a 711, ela deixa muito claro em relação a que é feita a negociação bilateral, mas isso não pode estar se replicando. A própria 711, ela já veda isso aí. E esse foi o primeiro pleito do agente e nós, de certa forma, nós não entendemos como razoável, porque, no primeiro momento, o que nós estávamos definindo era que, uma vez que nós tínhamos postergado para janeiro de 2021, esse prazo seria inalterado, porque o primeiro momento do agente, dando a complexidade da implantação do empreendimento, era, evidentemente, ter mais prazo e, consequentemente, esse mais prazo ensejaria a gente modificar aquela alteração. E nós fomos muito firmes nisso aí, a 711 definiu, esse prazo tem que ser cumprido. Então, diretor Tiago, eu acho que, nesse primeiro momento, na minha avaliação, o razoável seria deixar como está, quer dizer, a gente não mencionar as 711, além do que está estabelecido na negativa do corpo do voto. E eu entendo como consistente e prudente a sua manifestação, no sentido de que o dispositivo fique bem claro, olha, em relação ao sistema de transmissão associado, é a responsabilidade, deve ela ser cumprida, em relação à necessidade de complementação de lastro, isso aí será feito, então, se todos concordam, eu pretendo alterar esse dispositivo para deixar mais claro essa complementação. Só ver se compreendi corretamente, quer dizer, porque aqui, basicamente, o que nós estamos decidindo é deslocando aquela data limite para que a gente possa anuir com a transferência, dado que nem todas as condições foram plenamente atendidas, para 24 do 11. E aí, já estamos aqui dizendo, olha, e essa anuência tem certas condições que têm que ser atendidas, no caso concreto, em tese, nós colocamos para 31 de agosto um prazo para que o empreendedor, a Bolognese, viabilizasse o empreendimento, ou por ela própria, ou transferindo para a terceira. Quer dizer, olha, a transferência está muito bem desenhada, mas para ela ser realmente anuída pela ANEL, ela tem que atender certas condições para o caso específico, você está dizendo, a questão das restrições lá de transmissão, tem que ser todas de responsabilidade do agente, a questão da complementação de lastro, e a 711, na verdade, pelo que eu me lembro, lá, quando deliberamos a continuidade do processo ou não de caducidade, nós já tínhamos dito que não poderia aplicar novamente a 711, quer dizer, isso valeria já para o agente Bolognese, isso está dizendo apenas, continua valendo para quem suceder a Bolognese, não é isso? Você está dando essa sinalização porque foi um pleito do agente, que poderia eventualmente flexibilizar, essa análise já foi feita e o entendimento é que não, até pela lógica da transferência de controle, que tem que ser preservada a data originalmente contratada. Aqui, claro que o comercial foi deslocado para 2021 em função do acordo feito pelo atual detentor da outorga. Então, é basicamente isso, nesse prazo até 24 do ano, se espera que ele atenda plenamente as condições que ainda não estão, vamos dizer assim, plenamente atendidas, não é isso? E lá o processo retorna para que haja a doença da transferência da outorga, é isso, não é o resumo? É exatamente isso, quer dizer, em considerando, partindo do princípio de que até 31 de agosto era possível que o próprio Bolognese conseguisse equacionar a engenharia financeira, conseguisse assinar o contrato de gás e conseguisse o licenciamento ambiental, então isso era a condição, eu diria assim, que foi estabelecida para o Bolognese. E evidentemente que na hora que houvesse uma mudança de controle, esse novo controlador também assumiria esse compromisso. Mas quando há uma mudança de local, aí nessa mudança de local, evidentemente era preciso que houvesse uma manifestação do ONS para verificar se nesse novo local o sistema de transmissão associado àquela usina estaria em condições de atender plenamente as condições operacionais. Aí verificou-se que não. Aí nesse caso específico, além disso, daqueles três compromissos anteriores, nós estamos agora ampliando e dizendo, olha, além do daquilo, é preciso você verificar que há necessidade de fazer melhorias no sistema de transmissão para atender o escoamento da usina. E depois ainda verificamos que, além disso, é um atendimento precário, ou pelo menos provisório, precário não, provisório, numa primeira etapa. E ainda assim, há restrição de geração. E essa restrição de geração, caso haja necessário de despachar um determinado, a garantia plena da usina, essa diferença entre o gerado, efetivamente gerado e antecedência do sistema, será mediante a aquição de lastro. E ainda assim, entendendo que a decisão, a definição definitiva dos coamentos se dá mediante a instalação da SE Lagos, que será feita no leilão a partir de 2018. Portanto, as condições anteriores de bola se mantêm e nós estamos acrescentando mais condicionantes aí, que seriam essas novas condições aí do sistema de transmissão associado e da garantia de lastro da usina. Doutor, entendendo então que na decisão original nossa já tinha o dispositivo pela 711, ainda assim, eu acho prudente configurar no dispositivo e no despacho para pontuar a decisão. Porque depois a gente pode ter algum problema na hora de verificar se cabe ou não recurso, de quando é que conta o prazo. Só dizer, nega o provimento ao pleito. Ok. Porque aí fica fácil da gente depois pontuar, sabe? Cabe recurso, não cabe recurso, a decisão de segunda distância, de quando que conta, porque tem que estar depois no despacho. Agora, eu só fico com uma dúvida mais do rito, não da essência, se não seria mais oportuno tomar essa decisão quando nós anuímos com a transferência de contorno. Porque, bem da verdade, esse agente aqui ainda não é um agente, ele tem a pretensão de, não é isso, de assumir. Então, eu acho que talvez, na mesma loja que você falou, talvez... Talvez seja até não conhecer, já que ele é ilegítimo para pedir isso agora. Ou deixar para deliberar essa parte quando anuímos com a transferência. Parece que é mais apropriado. Quer dizer, com a mesma lógica que você falou, mas talvez o timing seja lá, não é isso? Porque aqui nós estamos apenas deslocando o prazo e dizendo, olha, importante atentar para as questões que envolvem a mudança de característica técnica, porque é um complemento para um novo agente. Mas a 711 já é um fato que está lá posto, talvez, mas é um pleito, né, que embutido, quando anuímos com a transferência, talvez lá seja mais apropriado. Não sei o que parece com vocês. É, eu também concordo, meu, porque eu acho que a decisão hoje, basicamente, era dar um prazo adicional. Nada mais, né? É, e colocar as novas, quando se for mudança de característica técnica. É, porque ela teve, nesse período, uma diferença aí. Aí, talvez, se alterar a forma lá no voto, dizer que não vai tratar, no voto não precisa refletir no dispositivo. Mas é que, como lá no voto você falava que não concordava, né, aí tem que refletir. Mas aí eu acho, assim, que talvez seja melhor não tratar mesmo. Tratar no corpo do voto. Mas, sabendo a gente que a disposição é essa, né? Exatamente. Ele já sabe. Ok. Está bom, então? Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, portanto, que a diretoria decidiu por conceder prazo adicional até 24 de 11 de 2017, para que a UTE Novo Tempo apresente comprovação de estruturação financeira, celebração dos contratos de fornecimento de gás, obtenção dos licenciamentos devidos, celebração dos contratos de fornecimento de serviços e emissão de parecer de acesso pelo ONS. E aí, acrescentando que também aqui que toda a, vamos dizer assim, a restrição, toda a necessidade de adaptação do sistema de acesso ao sistema de transmissão seja por conta por responsabilidade do agente, não é isso? Exatamente. E que eventuais restrições de entrega da energia que for em função do despacho do ONS também é por responsabilidade do agente, não é isso? Exatamente. Os dois pontos que vocês entenderam precisariam constar do dispositivo, né? E mantendo o dispositivo dos itens 3 e 4, bem como os demais marcos estabelecidos no despacho 374-2011.